Ótimo dia a todos, aqui é o Júlio César do Melhores da Base, sejam bem-vindos. Hoje é segunda-feira, onde eu escolho duas questões, seleciono para debater. A questão que me foi enviada foi muito pertinente e vou ficar só nela. Fui perguntado, fui questionado a respeito do Campeonato Brasileiro Profissional, o aproveitamento dos jogadores das categorias de base. A pergunta foi feita principalmente a respeito do Patrick de Paula. E eu devolvi a pergunta da seguinte forma, e se ele tivesse perdido o pênalti? O rapaz não entendeu, mas o que eu quis dizer é, o Patrick de Paula é um belo jogador, assim como o Gabriel Menino, assim como o Léo Nathel, assim como o Juan do Botafogo, assim como o Matheus Carvalho do Botafogo, assim como o Gabriel Sara do São Paulo, como o Igor do São Paulo. Portanto, todas as revelações das categorias de base merecem um tempo. É óbvio que é pelo merecimento, é óbvio que é pela meritocracia, mas a pergunta que eu devolvi para ele é, e se ele tivesse perdido o pênalti na final contra o Corinthians? O torcedor já o trataria como um produto descartável? O seu clube já o olharia com desdém? Eu acredito que seja muito pouco um lance definir a vida de um rapaz, de um garoto. Então, temos que tomar muito cuidado. Quando vai fazer um bolo, não se faz só com ovos, não se faz só com farinha. Existe uma série de ingredientes que, misturados, vêm ali oferecer um bolo. Portanto, as categorias de base são muito importantes, mas devem ser tratadas com importância. Isto é, não se pode lançar um garoto a qualquer custo, a qualquer preço. Isso é um processo de maturação, é um processo lento, é um processo complicado. Não é uma ciência exata, não é dois mais dois. Não é um produto que você vai pôr numa linha de produção e ele vai terminar pronto. Ele tem sentimento, ele tem pensamento, ele tem atitudes, e isso tudo pode vir abaixo. Portanto, temos que ter muito cuidado com a forma que estão sendo lançados. Não existe uma fórmula mágica. Muitos clubes que são embrionários, que são formadores, acabam tendo um percentual muito maior. Mas tem que ter uma série de fatores. Tem que ter jogadores experientes para que agreguem. Tem que ter jogadores do próprio clube para passar confiança. Há pouco tempo atrás, a Pluriconsultoria fez um estudo dos últimos cinco anos, de 2015 a 2019, e o percentual da base foi muito pequeno. E a gente vê que de uma hora para outra muda. O Flamengo se viu aí com uma pandemia de Covid e teve que lançar praticamente 80%, 90% de garotos. E estão dando conta do recado. Mas e se não dessem? Não prestariam? Colocaria a culpa neles? Portanto, existe aí uma intolerância, uma falta de paciência. É tudo para ontem, né? E a vida não é para ontem. Existe um prazo, existe um tempo. Quando você planta uma árvore, talvez você não vá comer o fruto dessa árvore. É um legado que você deixa. Vou usar o Flamengo novamente como exemplo. Todo mundo fala no campeão da Libertadores, no campeão brasileiro, mas esquecem da gestão anterior, que pegou um Flamengo sucateado e entregou para essa gestão redondinha. E eles contrataram, gastaram. E se não tivesse dado certo? Voltaria tudo ao estaca zero. Fora todos os acidentes que vieram a público aí com a categoria de base, vem se desenrolando até hoje. Portanto, a palavra é paciência, é tempo ao tempo, mas com atitude. Melhores da Base continua aqui aberto para qualquer pergunta, qualquer dúvida. E junte-se aos melhores e será um deles. Ótimo dia e uma semana abençoada a todos.